É que eu prometi pro black sem cara conta em dezembro Então aperta o rec, já tá valendo Esse é meu investimento Então paga pra ver, vem, testa minha ambição Mano, eu tô voando alto sem tirar meu pé do chão Sou mais do que você vê, além da sua percepção Me diz onde você tava nos meus tempos de aflição Hoje os bicos me veem, diz o que é o que é boizão Enquanto tu pensa isso, eu trampo parte da razão Da quebrada pra mansão, 020 ao busão Vem Helena Maria e hoje eu vou pra Milão Fazer disso é fácil, difícil é fazer grana Nunca teve ação, por isso vive num drama Sete horas no estúdio, sete dias por semana Um sonho só acontece quando é fora da cama Nem eu sei, planejei, sonhei e alcancei E quando cê vai entender que se eu roubasse rima sua ia tá na merda igual você Teitei, mano avisei, pra cê tomar um KO é só eu dar um ok Eitei, já me blindei, quem te divulgou fui eu que levantei É invejoso na maca, cresce o olho em todo mundo que se destaca T-rex fraque, até o meteoro do Luan Santana mata Inveja é uma praga, que se propaga Rima ruim, contratante não paga Sou trap star, rock star, debochado está Tô contando dinheiro na minha sala de estar Enquanto eles reclamam sem parar Porque no top eles nunca vão estar Te acerto tipo Legolas, Legolas Quero minha família bem, enquanto cê pensa nos like Três faixas cê nem tem, só preciso de uma virgula A.k.a. Nike O beat é uma beat, mas cê num trans, por isso não encaixa Tadinho, sem papo pra frustrar Tô surfando o meu hype, ficou falando sozinho Invado sua retina pra você entender Que falar sem saber, pode te levar pra vala HB20 que você pensa em roubar Tá com o copiloto pronto pra te rasgar na bala Aprendi que MB, o valor da lealdade E os que não tiveram não eram de verdade Eu com 20 anos dominando a cidade E o quanto cê faz isso com quase 40 de idade Sozinho mais fraco eu tancou Do game eu te arrancou Gostou cola em Osasco, mano me garantou Coral pra botar, eu nunca enchei o conta no banco Foco no trabalho, conceito o março branco Tô estende a mão, só em gratidão Próximo time eu não escalo o cruzão O foco é o cifrão Tô de feras em Milão, bitch Valeu, mano, viva do Kroki Mas é do Kroki, certo? Yeah, yeah Tchau, tchau Não ganho Tchau, tchau